No dia 21 de maio de 2019, o Brasil foi consagrado ao Imaculado Coração de Maria. Na verdade, a renovação da consagração de nosso país à Nossa Senhora, porque o Brasil já fora consagrado no ano de 1946, como um dos pedidos de Nossa Senhora de Fátima, que pedia a entrega, a devoção, a consagração ao seu Imaculado Coração como um meio de predileção, como um meio de obter graças e proteção para nos livrarmos de todos os males físicos e espirituais. E no dia 21 de maio ocorreu essa grande graça, a nova consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria, com a presença do Presidente da República Jair Bolsonaro e do Bispo Dom Rifan, além de deputados federais e muitos movimentos católicos marianos. Senhoras de Fátima, rainha da paz, este é um dia de felicidade para nós, representantes da Frente Parlamentar Católica, dos movimentos marianos e de tantos filhos seus que muito a amam nesta terra de Santa Cruz. Estamos repletos de júbilo, porque nos encontramos reunidos de todo o Brasil, a presença do Presidente da República Federativa do Brasil, para entregar nas mãos dele este ato com o qual consagramos o Brasil ao vosso Imaculado Coração. Temos certeza que este é o anseio de milhões de seus filhos. Sabemos também que as nossas faltas, infidelidades e ingratidões são muitas. Por isso, ó Rainha do Mundo, ó Mãe Amada, apelamos ao seu imenso amor por nós e a misericórdia infinita de seu Filho Jesus, e lhe pedimos que aceite este ato público e oficial, com o qual consagramos a nossa Pátria Amada, o Brasil, ao seu Imaculado Coração. Esperamos, assim, receber aquelas graças que a senhora já proporcionou a outros países que se consagraram a vós. A prosperidade e o crescimento econômico e religioso. A vitória sobre toda a ideologia materialista. A garantia da paz do país em seu interior e com as demais nações. Está, assim, consagrado o Brasil, a partir de agora e para sempre, em ato irrevogável ao seu Imaculado Coração, ó Maria, e por isso torna-se também propriedade exclusiva e perpétua do seu Filho, nosso único Senhor, Jesus Cristo, Rei do Universo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É o que desejamos com esta consagração, usando para ir ao Senhor o mesmo caminho que Ele usou para vir até nós. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, o Filho que Eterno Pai nos deu, nosso Redentor e Salvador. Amém. Viva a nossa Senhora Imaculada Conceição! Viva! Viva! Viva a nossa Senhora Imaculada Conceição! Viva! Viva a nossa Senhora Imaculada Conceição! Viva! Viva nosso querido presidente! Viva! Imaculado Coração de Maria, livrai-nos da maldição do aborto Imaculado Coração de Maria, livrai-nos da maldição do aborto Agora todo mundo junto Ó Senhora minha, ó Senhora minha Eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco Eu consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, meu coração E inteiramente todo o meu ser E como assim estou vosso, ó incomparável mãe Guardai-me e defendei como coisa de propriedade vossa Amém